Eu sei cara, você já deve estar de saco cheio de ouvir a sua história de é só copiar e colar e você vai ganhar muito dinheiro, você vai ficar milionário. Bom, calma que nesse vídeo eu vou te provar por A mais B que é sim possível você criar um canal dark sem mostrar o seu rosto, sem mostrar a sua voz e mesmo assim ganhar muito dinheiro, aspas aqui, copiando e colando o conteúdo lá de fora. Só assiste até o final que eu vou te provar. Vem comigo. Fala aí, imparável! Tudo numa boa, John Wayne chegando pra mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu sei cara, essa história de copiar e colar, eu sou uma pessoa que não gosta disso porque eu acho que é muita facilidade vendida, muita gente usando isso só pra vender curso e na verdade criar um canal dark demanda o mesmo trabalho que criar um canal onde você mostra o seu rosto. Só que existem atalhos, existem coisas que você pode fazer pra conseguir um crescimento mais rápido no seu canal dark, e principalmente pra criar conteúdo mesmo sem ser um expert, mesmo sem dominar um assunto. Por exemplo, eu tô aqui falando de YouTube, eu domino isso, já trabalho com YouTube há muitos anos e eu decidi aparecer. Eu poderia fazer isso sem aparecer? É claro que sim. Todo nicho pode ser um nicho dark. Só que eu desenvolvi essa habilidade e eu decidi mostrar o meu rosto e tá tudo certo. Se você não quiser mostrar, tá tudo bem. O que precisa ficar muito claro? Esse copiar e colar que eu falo não é você baixar e subir vídeo. Tem uma diferença bem grande nisso aí. Quando você baixa e sobe um vídeo, você tá violando as políticas do YouTube e você não vai conseguir monetizar porque você tem um conteúdo reutilizado. Agora, quando você copia o conteúdo lá de fora e traz pro Brasil, dá a sua cara pra ele, você consegue a monetização e você consegue crescer o seu canal. Normalmente as coisas acontecem lá fora pra depois acontecerem por aqui e você consegue sim espelhar ou modelar, como é a palavra da moda, os conteúdos gringos para o Brasil, tendo um resultado expressivo. Vou te mostrar aqui alguns nichos, alguns exemplos que você pode seguir que com certeza vai dar bom. Então, antes de mais nada, desce aí, te inscreve no canal, ativa as notificações porque aqui você aprende a criar, a crescer e a monetizar canais no YouTube. E agora bora lá pra tela do meu computador onde fica tudo mais fácil. Vem comigo. Bom, eu já falei em outros vídeos aqui no canal que eu vou deixar inclusive nos cards e também na descrição sobre os 4 big nichos do mercado. Existem 4 big nichos, tanto do mercado digital de venda de infoprodutos, como também do mercado de canais no YouTube. O canais no YouTube não deixa de ser um nicho, cara. E existem 4 que são os maiores, onde você consegue uma rentabilidade maior e você consegue um crescimento maior porque existe uma demanda maior. O primeiro nicho é o nicho do dinheiro. Esse exemplo aqui que eu separei é o canal do Braze on Tie. Ele começou a aparecer recentemente nos vídeos, mas a maioria dos vídeos antigos do canal são vídeos onde ele não aparece, são vídeos dark. E você consegue fazer isso no seu canal aparecendo ou não, tá? Vou traduzir aqui o canal dele pro português pra gente ver do que o Branson fala. 7 maiores erros do marketing de afiliados. Marketing de afiliados do YouTube 2023. A maneira mais rápida de iniciar no marketing de afiliados no YouTube. Ele fala muito sobre a relação marketing de afiliados, ganhar dinheiro online com o YouTube. E eu tenho um similar aqui no Brasil que é o canal marketing digital do Jamerson. Olha só, cara. Ele fala exatamente das mesmas coisas. Claro que ele tem a pegada dele, ele tem o jeito dele de transmitir, mas tem alguns vídeos, eu não vou conseguir encontrar exatamente aqui todos os vídeos, mas tem alguns vídeos mais antigos do Jamerson aqui que ele simplesmente copiou e colou ideias lá de fora. Se você pesquisar aqui, você vai encontrar isso direitinho. Então o primeiro nicho que eu quero mostrar pra você é o nicho que eu estou inserido. O nicho do marketing digital que sim, é possível ganhar uma boa grana com este nicho, porque é um nicho que tem um CPM muito alto. De onde que é CPM é o valor que os anunciantes pagam para aparecer no YouTube. Os anúncios do YouTube funcionam na base de leilão. Então quanto maior for a demanda de um nicho, quanto mais pessoas quiserem brigar pelo mesmo espaço, mais o criador de conteúdo recebe. Neste caso aqui, no caso do Branson, ele teve nos últimos 30 dias 242 mil visualizações e o Social Blade me mostra aqui que ele está ganhando uma média de 61 a 970 dólares por mês. Cara, eu trabalho nesse nicho, então eu sei que o CPM aqui é na média de 4 dólares aqui no Brasil. Lá fora é muito mais, mas vamos fazer a conta pelo Brasil. 242 você divide por mil, que é o CPM a cada mil visualizações monetizadas. Vamos fazer junto a conta? 242, 1, 2, 3, visualizações monetizadas, colocando assim. Eu sei que o CPM desse nicho, é o nicho que eu trabalho, como eu falei, é uma média de 4 dólares. Então eu vou colocar aqui, vezes 4. Este canal está gerando 968 dólares por mês. estaria gerando aqui no Brasil, no caso. Com certeza lá fora, o nicho de marketing arranca de 10 dólares, tá? É muito mais evoluído o mercado lá fora. Mas vamos fazer como se estivéssemos no Brasil. 968, vamos ver quanto é que dá? 5.193 reais com 22 centavos para falar de marketing digital, estratégias de marketing digital. John, eu não domino nada disso. Você não precisa dominar nada disso, como eu falei. Você vai simplesmente espelhar o seu conteúdo. Você pode até traduzir o vídeo dele, assistir e espelhar o seu roteiro naquilo que ele está fazendo. É claro que dentro desse nicho, uma recomendação que eu dou para todos os meus alunos, é que dentro desse nicho você tenha autoridade. Ou seja, você realmente tenha os resultados que você mostra. Isso vai vender muito mais e vai te dar muito mais credibilidade dentro do mercado, tá? Mas você pode, por exemplo, uma variação aqui, fazer o que o marketing digital faz. Ele conta muitas histórias. Ele conta as histórias dos caras. Ou seja, ele não usa o resultado dele. Ele usa o resultado dos outros. Ó, ele fala muito do Thiago Finch, que é um dos grandes players do mercado do marketing digital. Ele conta a história dos primos aqui. Cara, o canal dele é muito bom. Você tem que dar uma olhada porque o conteúdo do Jamerson é top demais. Beleza? Fica a recomendação aí. O próximo sub-nicho do grande nicho de dinheiro é o nicho de investimentos. Eu trouxe aqui o canal Cris Investes, que é um canal lá de fora, ganhando aí a sua média de 43 a 683 dólares mensais, que peca muito na questão da constância. Se esse canal aqui fosse mais constante, com certeza ele ganharia muito mais grana. Mas, provavelmente, ele tem outros canais onde ele ganha muito dinheiro. Está aí com 106 mil inscritos. Do lado de cá, a gente tem a versão brasileira, ou a gente tem um canal brasileiro que também fala de investimentos, que também é Dark, que é o canal Cripto Minuto, onde eles estão aí com um ganho também de 70 a 1.1 mil dólares. Lembra, nicho aqui tem bastante CPM, tem bastante grana. Então, essa multiplicação aqui, provavelmente, por 3, por 4, até por 5 dólares, dependendo dos assuntos que ele aborda no canal. Beleza? E eu sei que você está querendo sair daí, mas não sai não, que no final desse vídeo eu vou te mostrar uma ferramenta que você consegue baixar os roteiros. Você consegue criar o seu roteiro baseado completamente no roteiro lá de fora. Então, fica aí até o final desse vídeo. Não sai. E não pula pra lá também, que aí você está roubando, né? Assiste o vídeo, cara. Tem muita ideia de nicho bacana ainda pra te passar. Voltando pra mais um nicho ainda dentro do nicho dinheiro, é o nicho do luxo, da vida do luxo, da vida dos bilionários, como vivem, onde habitam, o que comem. Pois é, isso aqui você não precisa ter expertise, você só precisa fazer pesquisas. Na verdade, você pode basear 100% do seu conteúdo no conteúdo daqui. É o copiar e colar de maneira saudável, tá? Esse aqui é o King Luxury, ou Luxury. Aí vai depender muito do seu inglês. No meu caso, é o inglês do boteco, então a gente fica nessa. Vamos lá, vamos botar que seja um dólar, tá? É muito mais, é muito mais. Esse aqui tem um CPM extraordinário, porque fala da riqueza. Quanto mais você falar de dinheiro, mais alto é o CPM. Mas vamos colocar pra um dólar. Ele teve 3.840.000 visualizações no YouTube nos últimos 30 dias. Dividindo por mil, a gente tem 3.840 dólares com este canal. 3.840, vamos fazer a continha aqui. 3.840 dólares em reais, mais de 20 mil reais. É, cara, só com AdSense. Lembrando, é muito importante falar disso. Nesses nichos, você consegue a monetização de outras formas. Que outras formas, João? Você pode vender seus próprios produtos, você pode vender produtos de terceiros, como programas de afiliados. Você pode vender serviço, você pode vender espaço publicitário no seu canal. Cara, tem N possibilidades de você monetizar um canal, mesmo que ele seja dark. Inclusive, eu ensino tudo isso dentro do meu treinamento completo, Dark Money. O link tá aqui na descrição pra você saber um pouco mais. Continuando aqui, no Brasil, a gente tem o Sabe Tudo. O Sabe Tudo, ele conta também a vida de riqueza dos famosos, olha só. Essa é a vida de luxo do lendário ator Robert De Niro. Qual ator é mais rico? John Travolta ou Nicolas Cage? Enfim, cara. Estes são os conteúdos que ele traz por aqui. E se a gente olhar no Social Blade... O Social Blade não conseguiu mostrar as estatísticas. A gente vem pra cá, ó. Teve 6 milhões de visualizações. Dividimos por 30, botando pra 1 dólar. 6 mil dólares com este canal. É, cara. Dá muita grande. Um outro big nicho que existe é o big nicho dos relacionamentos. E você pode dividir isso pra relacionamento pessoal, relacionamento intrapessoal, casamento. Enfim, dentro do relacionamento intrapessoal, você tem o desenvolvimento pessoal. Dentro dos relacionamentos, você tem relacionamentos conjugais. Você tem relacionamento com familiares, pai e mãe. Cara, tem uma infinidade de conteúdos que você pode trazer. Esse aqui é o Philosophies for Life, que lembra muito os canais de citações, muito conhecidos aqui no Brasil, de canais dark. Só que ele faz um trabalho totalmente diferente. Ele faz com animação. Ele não simplesmente coloca a citação. Ele agrega muito mais valor ao conteúdo. E isso acaba monetizando e dando uma possibilidade de ganho muito alta. E uma viralização muito alta do canal. Você pode ver aqui, ó, que só nos últimos 30 dias ele conseguiu mais de 18 mil inscritos. E o canal passou do 1 milhão de visualizações. A gente fazendo conta de padaria de novo, ele ganha mais de mil dólares com esse canal. A gente tem uma versão brasileira aqui, Herbert Richards. Não, não é Herbert Richards. Mas é o canal citações. Eu não poderia perder a piada. É o canal citações, que já tá com 104 mil inscritos. Ganhando também aí a sua graninha. Tá aparecendo aqui, ó. Channel is Monetized. Se você não conhece essa extensão, eu ensinei ela dentro do Desafio Dark. E ensino ela dentro do meu treinamento completo. O canal está monetizado também. O Social Blade não tá conseguindo pegar aqui as estatísticas. Teve 22 mil visualizações. Teve um pouco menos. Você divide isso aí por mil. Você vai ter uma média aqui um pouco mais baixa de ganhos. Mas provavelmente esse canal não está tendo uma recorrência. O último vídeo que ele publicou foi há seis meses atrás. Então, por isso que não está tendo visualizações. E não tá crescendo e ganhando grana. Um outro micro nicho dentro do nicho relacionamento. É o nicho de sedução. Esse aqui é o Modern Love Potion. Ou Poções Modernas do Amor. Olha que beleza. Esse aqui é um canal de sedução. Ensina as pessoas a conquistar outras pessoas. Deixa eu traduzir aqui pra você ver quais são os títulos. Sete sinais que sua separação não é permanente. Cinco sinais de que o término não é permanente. Fala muito sobre relacionamentos de casais. Nesse caso aqui. Cinco dicas para superar seu ex. Três erros que afastam o ex pra sempre. Modern Love Potion. Ou Poção do Amor Moderno. É, traduzindo dá isso aí. Eu inverti a ordem, mas você entendeu, né? Teve uma quantidade menor de visualizações nesse último mês. Mas tá ganhando ali seus 246 dólares. Vamos dividindo um pouco menos. 61 dólares. Cara, é renda extra. E um detalhe importante é que os canais Dark, cara, são extremamente fáceis de administrar quando você pega o jeito. Então você consegue ter mais de um. E aí você consegue uma lucratividade maior. Ah, John, deu só 61 dólares. Isso aí não dá dinheiro. Não dá dinheiro com AdSense. Talvez não tenha ganho dinheiro com AdSense, mas ele pode estar vendendo produtos. Vou te mostrar um exemplo aqui. Este aqui é um case brasileiro. É o Gravata Preta, que tá com 59 mil inscritos. O Gravata Preta, ele trabalha o nicho de sedução. Homens querendo pegar mulheres, conquistar mulheres. Olha só. Não tá aparecendo aqui as estatísticas no Social Blade. Mas eu tenho certeza que o Gravata Preta ganha uma grana preta. Com todo o perdão da redundância. Vou tentar pegar um vídeo aqui só pra ver se aparecem as estatísticas do Social Blade por aqui. Aqui do lado, o Social Blade consegue mostrar. Ele teve mais de 452 mil visualizações nos últimos 30 dias. A gente tem aí 452 visualizações monetizadas. Multiplica pelo CPM do nicho de sedução, que é de 3 a 5 dólares. Dá uma grana bacana, né? Dá uma grana bacana. Então o Gravata Preta tá ganhando provavelmente mais de mil dólares pra fazer os vídeos. E um detalhe importante, cara. Olha aqui, ó. Ele tem produtos sendo vendidos. Ele tem aqui o Gravata Preta Links. Você clica aqui, vai ser direcionado pra uma página. Uma página de vendas, provavelmente, de um treinamento de sedução. Ou seja, ele está vendendo dentro do nicho dele. Isso aqui tem uma chance muito grande de converter. Vamos ver o valor. Eu não sei se ele é o dono desse treinamento ou não. Se ele for o dono desse treinamento, ele tá ganhando 97 reais em cada venda. 97 reais em cada venda se ele for o dono desse treinamento. Se ele não for o dono, ele tá ganhando pelo menos 50% desse valor. Em torno ali de 46, 47 reais por aí. É o que ele ganha a cada venda realizada. Com o tráfego desses aqui, cara, de 452 mil visualizações, um tráfego extremamente quente de pessoas que estão extremamente interessadas no nicho, provavelmente ele faz uma grana bacana com esse canal. Agora os próximos nichos eu vou dar uma acelerada pra não ficar tanta coisa, tá? Pra não ficar um vídeo muito longo e ficar uma big aula aqui. O próximo nicho que eu tenho pra te mostrar é um big nicho também. É o nicho da saúde e eu vou mostrar vários canais micronichados. Só não vou mostrar a versão brasileira Herbert Richards, que você já entendeu que é possível de fazer, que eu ainda quero te mostrar a ferramenta pra você fazer download dos roteiros e você criar os seus vídeos sem precisar escrever nenhuma linha. Só acrescentando uma coisinha aqui e uma coisinha lá e tá tudo certo. Olha só. O primeiro nicho que eu separei aqui é o nicho da culinária fitness. Ao invés de falar só sobre emagrecimento, você pode ir além. Esse aqui é o canal Hebers Kitchen, ou Cozinha de Hebers, que fala sobre culinária, ensina a cozinhar. São vídeos gravando a própria mão, a mesa ali fazendo, preparando as receitas. Olha só. Simples assim. E você pode nichar ainda mais se você quiser. Neste caso aqui, são receitas mais voltadas pra galera que quer perder peso. John, quanto ganha um canal desses? A média aqui do Social Blade? Vamos ver por aqui, ó. Vamos ver se aparece. Olha só, cara. Olha o quanto tá ganhando este canal. A média aqui, 8.7 mil a 138 mil dólares mensais. Ele fez, pasma, 34 milhões de visualizações nos últimos 30 dias. É muita coisa, cara. É muita coisa. Se a gente chutar pra baixo, pegando o CPM do nicho de culinária aqui do Brasil, que é de um dólar, a gente chutando pra baixo, esse canal tá ganhando mais de 20 mil dólares. Um canal igual a esse aqui no Brasil, com essa quantidade de visualizações, estaria ganhando mais de 20 mil dólares. É dinheiro pra caramba, velho. Outra fatia que você pode pegar do nicho de saúde é o nicho fitness. E aí, cara, tem uma infinidade de canais. Eu separei aqui o Body Hub. Quem acompanhou o Desafio Dark tá sabendo o que eu vou fazer com esse canal. Vou modelar ele aqui no Brasil. Vou criar conteúdos muito parecidos com os deles por aqui. Você pode ver que são vídeos que ele pega aí no site do Pexels, do Pixabay. São vídeos que eu já ensinei a fazer aqui no canal várias e várias vezes. E você consegue a monetização. Esse canal já tá monetizado com AdSense e monetizado também com venda de produtos próprios, com venda de produtos como afiliado. É um nicho excelente pra você criar o seu canal e extremamente simples. E detalhe, extremamente viral. Outra fatia do nicho de saúde é o nicho das curas naturais. Inclusive, tem vídeo aqui no canal ensinando passo a passo como criar um canal de curas naturais. Esse aqui é um Natural Curse, fez mais de um milhão de visualizações nos últimos 30 dias e ganhou pelo menos 1.600 dólares, se fosse aqui no Brasil. É dinheiro, mano. É dinheiro. Vídeos extremamente simples de fazer, ó. Esses remédios caseiros podem reverter a gordura do fígado. Começa a fruta todos os dias para fortalecer sua coluna e articulações. Olha que legal. Curas naturais. É um nicho extremamente viral e é um nicho que tem muito potencial de ganho. Você pode, inclusive, vender seus próprios e-books, vender e-books de terceiros. Dá pra ganhar uma grana bacana. Outro nicho que eu achei muito legal é o nicho de curiosidade sobre saúde, cara. Esse aqui é o Best. O Best, ele fala sobre curiosidades. Trata de curiosidades sobre a saúde. O que acontece com o seu corpo quando você está com febre. Os 9 principais alimentos ricos em iodo. Ele trata também um pouco das curas naturais, mas tem muita coisa voltada para a curiosidade, né? Você pode ver que, ó, 12 razões poderosas pela qual você deve comer pepinos. Os 6 principais remédios para clarear a parte interna das coxas. Os 11 exercícios mais prejudiciais que você continua fazendo. Olha só. É curiosidade, né? Como assim? Prejudicial? Exercício prejudicial? Isso desperta muita curiosidade das pessoas. Por falar em exercício, o último nicho aqui que eu quero te mostrar e depois eu vou te mostrar como fazer o roteiro. É o nicho de gym, de exercícios. Esse aqui é a Roberta Gym. Ah, John, mas pra fazer exercício precisa aparecer. É aí que vocês chegaram, meu, nobre gafanhoto. Olha só aqui, ó. Aplicativo, cara. A Roberta é um personagem digital que o cara criou. E tem aplicativos de celular que fazem isso. Tem aplicativos de computador que fazem isso. E ele mostra aqui os exercícios, ó. Como fazer os exercícios direitinho. E esse é o vídeo. Aí provavelmente tem uma música, uma narração. E as pessoas assistem. Tá com mais de 4 milhões de inscritos. É inscrito pra caramba. E é dinheiro pra caramba. Vamos ver aqui se o Social Blade vai conseguir pegar aqui a visualização. Não conseguiu? Vamos ver no vídeo, direto. Olha só. Nos últimos 30 dias, mais de 13 milhões de visualizações. Você divide por mil. Dá 13 mil. Dá dinheiro pra caramba, cara. Tá botando a 1 dólar, dá 13 mil dólares. E o Niche da Saúde tem um CPM bastante alto também. John, eu fiquei até agora só pra ver essa tal ferramenta. Que eu vou conseguir copiar os roteiros lá de fora, não sei o que. Calma, cara. Se você não deu like no vídeo ainda, é agora que você vai dar o like. Porque essa ferramenta vai salvar a tua vida e vai agilizar muitos processos aí na criação dos teus canais e dos teus conteúdos. Só vem. Bom, esse aqui é o Natural Curses. O canal que eu peguei como exemplo de curas naturais. E eu vou pegar aqui o último vídeo. Só pra mostrar pra você como é fácil você conseguir fazer um roteiro pro seu vídeo. Aqui, com certeza, eu tenho ó... Deixa eu mostrar aqui a tradução. Traduzido para Português do Brasil. Colocando as legendas ali. Vamos ver se tá traduzindo. Ainda não tá traduzindo. Então eu venho aqui nas configurações. Legendas Português de Portugal. Ó, começou a aparecer. No vídeo de hoje falaremos sobre uma fruta. Existem algumas maneiras de você fazer o que eu vou falar aqui. Primeiro, você pode fazer o seguinte. Clicar aqui nos três pontinhos e clicar em mostrar transcrição. E aí você tem aqui, ó... Todo o roteiro do vídeo. Simples, né? Simples demais. Você pode pegar e copiar isso aqui. Copiou, jogou num Google Docs da vida e tudo bem. Você tem o seu roteiro. Copiar aqui. Mas tem um jeito que eu particularmente acho mais fácil. Que jeito é esse? Você copia a URL do vídeo. Vem aqui e digita downsub.com Tem alguns anúncios chatos que aparecem por aqui. Você não dá bola pra isso. Você traz aqui a URL, cola ela aqui e dá um enter. Ou pode clicar em download. O que vai acontecer? Olha a mágica acontecendo. A gente já tem aqui, inclusive... Olha só que beleza, ó... O canal Curas Naturais, ele já tem a legenda traduzida. Tem alguns canais que vai ficar aparecendo só a legenda em inglês. No caso deste canal, a gente já tem a legenda traduzida. Vamos ver se tem aqui português do Brasil. Olha só. Tem vários idiomas. Português de Portugal. Não tem português do Brasil. Vou pegar aqui e vou baixar em português de Portugal mesmo. Pra você ter uma base. Vou salvar aqui mesmo e vou abrir pra você ver o meu roteiro já pronto. Olha só. Eu posso falar exatamente o que tá aqui, mas é claro que eu vou acrescentar aqui as minhas palavras em alguns pontos. Eu não preciso mudar muito não, cara. Pouca coisa que você acrescente aqui, você já tem um conteúdo único. Que não tem perigo de cair em conteúdo repetitivo ou conteúdo reutilizado. Por quê? Mesmo que você faça poucas alterações, existem alterações acontecendo. Com certeza o Curas Naturais não criou esse vídeo do zero. Ele pegou esse conteúdo de algum lugar, adaptou para a internet e acabou criando o vídeo dele. Você vai fazer a mesma coisa. Só que você já vai pegar um roteiro muito mais adiantado. E o melhor, um roteiro youtubístico, que eu costumo dizer brincando com a galera. Um roteiro com formato de YouTube. O que faz os canais da Ark serem reprovados, muitas das vezes, não está na edição que você faz. E sim no seu roteiro. O seu roteiro ser muito formal. Um roteiro que você simplesmente leu uma notícia que já existia. Não é assim. Você precisa dar uma adaptada, criar um roteirinho youtubístico. E aí sim, sem problema nenhum, seu canal vai monetizar. Acabei de solicitar monetização para um canal da Ark meu, que aprovou só no tempo da pessoa olhar para o meu canal. Olhou, não, isso aqui realmente é conteúdo único. Eu vou aprovar de cara, não passa por dificuldade nenhuma. Basta você saber o caminho das pedras. Beleza? Gostou do vídeo? Não esquece, desce aí, clica em curtir. Dá um trabalhão fazer esse tipo de vídeo, separar todos os nichos. Então, valoriza o trabalho do profissional. Deixa o seu like aí. Se ainda não é inscrito, te inscreve e ativa as notificações. E se você quer ser meu aluno, aprender comigo a criar um canal da Ark do zero e monetizar este canal, clica no link que está aqui na descrição, que eu vou te mostrar como é que se faz. Beleza? Do lado de cá, uma playlist para você continuar vendo outros nichos de canais da Ark. Do lado de cá, o algoritmo do YouTube sugerindo um vídeo para você. Escolhe um dos dois, faz um Imparável Flix e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração, tamo junto, bora pra cima, seja Imparável é nóis. Tchau, tchau.